Barras e Barras, você sabe, Barras e Barras Eu sou com a fábrica de barra, me dou go, let it go Fantástica fábrica de barra, me sinto wonk Botei a minha peça pra dormir, hoje que não se tronca Ela cantando pra caralho, tipo em mim se logo Fiz esse flow fumando um numa puta lombra Vou te vender essa Viagra falando que é mole Ela falou que é muito grande, espero que não cheguei A cola toda na linha, acho que eu vou misturar ali na blog É cola com nós, não não, cê sabe que não pode Eu já falei a putaria porque ta enhorando nove Acho que ela é canibal porque ela sempre me engole Eu já falei putaria, me perdi no personagem Meu dente cheio de prata, meu dente cheio de cara Eu já falei que eu não encaixo nesse beat, mas encaixo nela Fiz lock cheio de bala, arco-íris, parece aquarela Você não tinha cabelo na cabeça, pareceu pra derrubar Vendendo esse estilo, tipo a Polishop com panela A mesa verdadeira, eu peço a track pra falar a verdade O da mob tá parecendo um canil porque você só late Semana, mês eu toca, por favor, se trate Eu gosto de fumaça do Natura, chamo ela de Nat Me colocou de lado, acho que foi minha intenção Ele empurrou tão fundo, quis chegar no coração Mas essa porra é tão gelado quanto os ais do seu pescoço Se essa vadia me encostar, eu vou quebrar até os ossos Pulo com terror nessa party Eu realmente não entendo essa vadia porque ela late Vou tomar balinha porque essa eu sei que bate Se o doze me pegar, eu vou dar fuga de Ferrari Mas se é fábrica de barra aqui, eu chego com louvor Eu derramo em linha no ventilador Será que essa puta sente minha dor? O cheiro do verde me traz frescor É que eu fumo todo dia na sala, banheiro e copa De ringue pra gangue, por favor, não cheire coca Se quiser do verde, eu dou um salve no motoca E o baby explode essa bomba, essa peça sempre foi nossa Fantástica fábrica de barra, me sinto woke Boteia na peça pra dormir, hoje que não se trompa Ela cantando pra caralho, tipo MC Loma Fiz esse flow, fumando um numa puta lomba A gente vendia essa Viagra falando que é mole Ela falou que é muito grande, espero que não cheguei tudo na linha Acho que eu vou misturar ali na blog É que cola com nós, não não, cê sabe que não pode Barras e Barras